Embora muitos acreditem que o Bitcoin não estará presente em nosso futuro, não só o Bitcoin, mas as criptomoedas também, pelo fato de que isso é contra o Estado, isso contraria muito dos ideais globalistas, ideais que visam controlar a população, isso vai contra as agendas, como por exemplo a agenda da ONU, as agendas de controle populacional que existem como um todo. Então muitas pessoas acreditam que, olha, Bitcoin e criptomoedas não vão para frente por conta disso. Só que do meu ponto de vista, haverá por parte do Estado uma absorção do Bitcoin e das criptomoedas. Então eles não vão conseguir controlar 100% tudo o que acontece, obviamente, mas eles vão controlar as pessoas. E controlando as pessoas, tecnicamente você controla aquilo que é das pessoas. Um exemplo muito bom disso que me fez gravar esse vídeo agora é sobre o intento, é sobre a ação da China de começar a olhar o Bitcoin e as criptomoedas com outros olhos. Eu recentemente publiquei um vídeo aqui para vocês que eu falei a respeito da possibilidade, da possibilidade não, de algo que já está acontecendo em relação às empresas. Então empresas que utilizam Bitcoin e criptomoedas hoje estão prestando declaração ao governo chinês e estão pagando seus impostos e a vida está seguindo. Agora o cidadão comum, a pessoa física, ainda assim não pode usar. Tem uma certa proibição que a pessoa física não consegue ter acesso ao Bitcoin e as criptomoedas. Mas por que você está falando de China e globalização e Bitcoin e criptomoedas? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu digo isso porque A China é o exemplo O perfeito exemplo do socialismo que caminha em direção ao comunismo O estado forte E tudo isso que essa ideia representa A China é o grande É o grande experimento mundial A partir da China é que a gente vai ver todo o resto do mundo seguindo um caminho muito parecido para que haja então essa chamada nova ordem, nova era novo período aí que o mundo passará Com isso a gente vê o surgimento do Bitcoin e das criptomoedas que até então para esse momento são um grande símbolo e uma grande ferramenta de liberdade porque a gente está falando da descentralização extremo oposto da centralização extremo oposto da China extremo oposto do governo chinês, aliás extremo oposto dos aspectos globalistas Então como é que o estado iria então aceitar o uso do Bitcoin? Então o estado não vai aceitar ele vai absorver o Bitcoin eu digo isso porque a grande ideia a grande sacada vai ser impor regulamentações impor burocracia impor todo tipo de dificultação ao acesso à rede direta do Bitcoin e das criptomoedas porém determinações e ideias que façam com que as pessoas utilizem uma espécie de vale Bitcoin ou como se fosse uma uma derivação do Bitcoin e o Bitcoin seria o lastro alguma coisa nesse sentido assim sem contar apenas para aqueles que desobedecerem então você fala assim usar Bitcoin e criptomoedas dependendo de como você movimentar é só sonegação de impostos mas eles podem aumentar essa pressão para essa sonegação virar ocultação de bens e capitais para essa sonegação também se transformar em uma lavagem de dinheiro daí você fala assim ah mas eu não tenho bem nenhum no meu nome mas você tem sua liberdade você pode perder sua liberdade mas eu vejo que há um movimento para que gradativamente então haja essa absorção eu vou compartilhar aqui com vocês ó ex-assessor do banco da China pede ao governo que reconsidere a proibição das criptomoedas no país a ideia de suspender a proibição das criptomoedas começa a flutuar na China depois que um ex-funcionário do Banco Central sugeriu que o governo deveria revisar as suas rigorosas restrições aos ativos digitais Huan Iping ex-membro do Comitê de Política Monetária do Banco Popular da China PBOC acredita que o governo chinês deveria reconsiderar a viabilidade da proibição do comércio de criptomoedas ao longo prazo Huan expressou sua preocupação sobre o futuro das fintechs na China e um discurso proferido em dezembro de acordo com a transcrição publicada pelo site financeiro Sina Finance enfim em 29 de janeiro o ex-funcionário argumentou que uma proibição permanente das criptomoedas poderia resultar em muitas oportunidades perdidas para o sistema financeiro formal incluindo aquelas relacionadas a blockchain e tokenização de ativos as tecnologias relacionadas às criptomoedas são muito valiosas para o sistema financeiro regulamentado afirmou ele acrescentando proibir criptomoedas pode ser prático no curto prazo mas a sustentabilidade de tal medida no longo prazo merece uma análise aprofundada enfim e a gente e a gente viu também tem uma outra matéria falando a respeito desse assunto do Justin Sun esse que é CEO fundador enfim da Tron aqui a China é um dos países mais hostis com a indústria das criptomoedas especialmente em relação ao bitcoin em 2017 o banco popular da China proibiu suas operações de exchanges no país em seguida durante o mês de maio de 2021 as autoridades chinesas ordenaram a proibição da mineração de bitcoin no final de setembro do mesmo ano o banco central chinês proibiu todas as transações cripto no entanto o controverso fundador da Tron Justin Sun acredita que a China poderá em breve abrir novamente as portas para as criptomoedas no twitter Sun escreveu um fio aqui é uma tradução mal feita enfim alegando que a China deu um grande passo no sentido de regulamentação da indústria ao introduzir um imposto sobre as transações então assim as empresas estão pagando imposto gente e o que que torna algo legítimo é justamente a questão de pagar imposto isso sinaliza a crescente aceitação do país em relação a criptomoedas o imposto sobre transações é uma indicação clara de que o governo chinês vê criptomoedas como uma forma legítima de riqueza e quer assegurar a sua tributação adequada a gente tem que entender que um dos intuitos da China é que a sua moeda se torne mundial isso daí é um fato eles querem avançar pelo mundo todo eles querem ser o que os Estados Unidos é para a nossa época eles querem ser para a próxima época uma referência um epicentro financeiro e claro vendendo a parte vendendo a parte monetária a parte financeira em conjunto a gente começa a ver a cultura permeando vários aspectos a política também assim como acontece em relação nos Estados Unidos tanto é que aqui no Brasil a gente já tem vários fenômenos de brasileiros idiotas copiando a cultura norte-americana sem entender porcaria nenhuma que era o rebelde sem causa de algumas décadas passadas tinha o chamado adolescente rebelde sem causa ele se vestia igual o norte-americano em um país tropical usando jaquetas e roupas que não tinham nada a ver enfim bom e daí a China ela tem o intuito de exercer esse domínio e ela vai fazer isso com a sua CBDC a sua moeda moeda que ela está lançando só que eu penso que essa proibição não foi uma titubeada não foi algo assim que eles simplesmente falaram ah vamos proibir de vez e nunca mais haverá criptomoeda aqui na China eu penso que foi um modo deles darem uma limpada até certo ponto no país darem uma reestruturada em alguns pontos ganharem fôlego ganharem tempo estruturar melhor a sua CBDC preparar para despejá-la no mundo e quando tudo estiver pronto ou quando tudo já estiver muito bem planejado aí o Bitcoin de maneira gradual começa a fazer parte da China a China começa a absorver o Bitcoin Bitcoin começa a circular no mundo todo e ao mesmo tempo a moeda chinesa também até porque você tem uma moeda que não tem pátria é algo que muitas vezes estimula a população a buscar moedas de outras pátrias de outras nações porque até então quando você só usa real você não tem muita noção da possibilidade de poder usar dólar no seu dia a dia agora se você já usa real se você já usa Bitcoin se você já usa Ethereum se você usa Avalanche ou seja as criptomais estão presentes no seu dia a dia você compra e vende usanças mais aí vem lá a opção da CBDC chinesa ah não tem uns comércios aqui que aceitam a CBDC chinesa e você tem um desconto usando isso então eu penso que para a China é bem mais favorável adotar o Bitcoin porque isso vai impulsionar a adoção no resto do mundo e ela vai conseguir emplacar mais facilmente a sua CBDC e em determinado momento com a sua CBDC emplacada levantando a bandeira do Bitcoin eles começam o processo de absorção e distribuir uma espécie de token de vale Bitcoin e o Bitcoin ficar na mão do Estado no fim das contas e você trazer extrema burocracia para aqueles que utilizam Bitcoin diretamente em sua rede original pelo menos é isso aí que eu penso e você coloque aí nos comentários sua opinião a respeito desse assunto até mais